Você sabe quem é o homem mais rico do mundo? Com uma fortuna de 112 bilhões de dólares, Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do planeta. O CEO e fundador da Amazon agora é o mais rico do mundo. O executivo começou seu negócio no ano de 1994, quando a Amazon ainda era apenas uma loja virtual de livros. Hoje a companhia vende de tudo um pouco e vem se envolvendo em projetos tecnológicos que vão desde servidores na nuvem até a assistente digital Alexa, fora os alto-falantes inteligentes Echo. De acordo com a Forbes, a fortuna de Bezos chegou em 112 bilhões de dólares, são 39 bilhões a mais do que no ano passado. E no ranking ao lado de Bezos também estão Bill Gates com 90 bilhões de dólares, Warren Beef, o investidor com 84 bilhões de dólares, Bernard Arnold com 72 bilhões e Mark Zuckerberg do Facebook com 71 bilhões de dólares. É muito dinheiro mesmo, né? Então é isso aí, o dono da Amazon não para de ficar rico. Para mais vídeos como esse, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e tudo de finanças é aqui no canal, então inscreva-se aí. Aqui o conhecimento é totalmente grátis. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Não!